Oi, galerinha do canal! Tudo bem com vocês? A gente está aqui fazendo mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o nosso primeiro dia de aula. Hoje é o nosso primeiro dia de aula aqui na Roste. É de 11 de baixa. O meu irmão também vai pra escola, né? É. Que é o primeiro dia dele. É. Fala oi, Leandro. Oi. Eu estou equipada pro primeiro dia de aula. Hoje, né? Porque é muito bom. Eu estava todo dia pra voltar pra escola mesmo. O meu pai vai levar ela de carro, mas não vai de vão, né? Daqui a pouco nós mostramos nós lá no sol. Nós agora não está tão cansados, né? Porque lá no sol também as portas ficam abertas, né? Tá todo mesmo. Tchau. Tchau. Pessoal, a gente já chegou na escola de carro, né? É a quadra, né? É que é muito bom o nosso primeiro dia de aula. Sol, eu vou ali mostrar a nossa escola inteira. Abri. Fale nada. Fale nada. Fale nada. Fale nada. Qual é? A que é a escola? Tem que estar hoje no meu direito, né? A que é a que é a escola? Não tem que ver. Eu vou achar assim. Vou achar. Ó pessoal, aqui é a sala do segundo, olha aquela ali, aquela ali é a sala do primeiro ano, Mimi vem cá, abre ali a sala do primeiro ano, do segundo, abre lá, abre aí, ó pessoal, aqui é a sala do segundo ano, que é a nossa escola aqui na Roça, aquela lá é a sala do primeiro ano, terceiro, segundo e quarto, o pré né, aquela ali, essa aqui é a sala do terceiro, essa daqui é do pré, do quarto, e essa daqui é a minha sala do quarto ano, é a sala do quarto, olha quem chegou, hoje, quem vai para a escola? E a nossa irmã, será que a gente vai dar do caso física? Hoje já é o segundo de escola, lembra que a gente fez aquele vídeo lá na escola? Agora a gente vai fazer o trabalho chegando, e ontem o doutor Alejandro chorou, mas hoje quem está animado para ir para a escola? Alejandro, você gostou do seu primeiro dia na escola? Ele amou, no dia, no dia que eu falei para ele, você gostou da escola? Eu gostei da escola, eu gostei da escola, eu gostei da escola, eu gostei da escola, e no dia de aula ele se acostumou Oi? Oi? Alejandro, sua professora é boazinha? É! O que ela te deu ontem? Bem boazinha, balinha, purulhinha, balinha, balinha, balinha! Ele é tão fofo, eu fico a tia feliz para ele Para todo mundo, né? Para mesmo Então, olha isso Olha essa garrafinha dele, é bonita, mostra aí, é raro Quem olha, pessoal? Das princesas, né? É A minha é da borboleta A minha é da mesma dele É... Arládio Arládio, Adão Arládio A gente está aqui, né, esperando a avan chegar Tomara que não demore muito Olha esse passarinho cantando Olha esse passarinho cantando, mostra aqui mais Olha, eu gostaria de dar Olha Então, pessoal, vamos esperar Pessoal, olha a massa que a tia deu para a gente, ó Dá para vocês verem aí, ó Ela é uma massinha, ela não é mãe, vai? É, é minha massinha É massinha de modelar Massinha de modelar, pessoal E dá um abração Porto, olha a aranha Olha uma aranha Tem um zirpinho aqui para fechar lá, ó Mas aquilo é como se fosse a roupa dele, já deixei ele pelado Tem que fechar Eu vou fechar Olha que legal, pessoal, que ele fica desse jeito A aranha se juntas e de forma igual, olha lá, ó Pessoal Vou fechar aqui para vocês verem Porque essa aí vai fechar A minha segunda pasta A minha terceira pasta Espera, pessoal Espera, irmã Deixa eu mostrar a sua, Mariduardo, essa pasta A pasta da Dudu é pasta de costa, né? É Porque a Dudu não é criança mais Criancinha para usar pasta de rodinha Quando eu estudava no... Deixa eu ver a da Yasmin Quando eu estudava no Fraternico 2 Eu devo essa pasta de rodinha Uma da Monstro Deixa eu ver a da Yasmin Olha aqui, a minha vai fechar uma maminha aqui Olha que a minha vai fechar uma maminha aqui Olha que eu vou pegar essa Olá, pessoal, tudo bem? Depois a gente vai pegar a pistola E quem é meu homo aranha? Eu! O Alejandro é o homo aranha? Claro, né? O homo aranha é bonito Como que ele faz para jogar a peia? Abre para eles verem Abre aí o zipinho Pessoal A avó chegou A avó chegou Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal Tchau! Tchau!